Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Gente, dá uma olhada aí no nosso vídeo, resposta a um TJ Fake, que entrou aqui hoje no nosso vídeo anterior. Aliás, se você não assistiu, eu vou recomendar que você assista. Um vídeo fantástico, é uma análise da revista Sentinela de janeiro de 2022. Ali está tratando da ceia do Senhor, tá? Então, se você não viu esse vídeo, eu fiz ele durante o dia, eu vou pedir para você que logo após o vídeo do Paulo Sávio, hoje às 9, você assiste o Paulo Sávio e depois você dá uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz por volta das 11 horas da manhã, que eu tenho certeza que você vai entender todo o contexto da história, tá legal? Então, quero que você dê uma olhada primeiro na Sentinela, para você se familiarizar, depois você vai procurar o vídeo, você vai ver, vai ser muito legal, muito interessante. Mas o melhor, gente, de tudo isso aqui, esse vídeo é para mostrar para vocês como as bases de pensamento de uma testemunha de Jeová não funcionam teologicamente falando. Como pessoas, tudo bem, mas quando se trata de pensar religião, não tem condições. Eles não conseguem raciocinar suas próprias doutrinas. Exatamente isso. Então, eu quero que você primeiro preste atenção, veja comigo aí a Sentinela, para você saber qual é o artigo. Vamos dar uma olhadinha? Bom, a Sentinela é essa daqui, pessoal. Janeiro de 2022, tá? Está aqui, conforme vocês podem perceber. Essa daqui é aquela Sentinela, que eu já fiz um outro análise nela, né? Onde eles falam que os anjos vão proteger os TJ. O TJ vai estar em casa, o coro comendo, grande tribulação, acabando com o mundo. E os TJ estão em casa estudando a Bíblia, orando. E aí Jesus e um monte de anjos protegendo cada TJ, né? Bom, é mais ou menos isso daí para você ver. Só para você entender, então. E aí nós temos aqui alguns estudos nessa revista, que esses estudos, né, edição de estudo de 2022, ela vai trazer para a gente aqui, vamos ver aqui onde é que está o... Está aqui, ó. Então, tem esse artigo aqui sobre por que assistimos a celebração. Tá legal? Então, aí você pode dar uma olhadinha depois. Tudo que eu falei no outro vídeo já está muito claro aqui. Então, não parece da gente relembrar tudo de novo. Você vai poder considerar, acompanhar lá no outro vídeo depois, para você poder entender a resposta aí que eu dei ao fake. Mas a resposta dele é uma resposta que abala simplesmente as bases de qualquer testemunha que creia no mito dos ungidos. Vamos dar uma olhada, então, qual foi a resposta que eu trouxe para esse rapaz? Porque faltou pensar. Faltou pensar. E aí eu dei uma resposta muito legal para ele. Depois você pode dar uma conferida lá no vídeo também. Vamos ver a resposta? Bem, conforme você está vendo aí, ó. Mais ou menos no minuto 10.28 eu parei o vídeo e estava dando uma resposta. O fake se chama Ego Eimi Tantara. O Ego Eimi Tantara. É. Esse é o fake. Então, ele diz assim, ó. Sendo que todos podem participar da Santa Ceia e comer o pão e beber do vinho, Por que Jesus não convidou sua mãe? Muito obrigado. Bom, Ego Eimi Tantara. A sua pergunta foi simplesmente excelente e a sua pergunta simplesmente desmonta a doutrina TJ. Quer ver por quê? Vejam só a resposta que eu trouxe para o Ego Eimi Tantara. Bem, aqui está a resposta que eu trouxe para o Ego Eimi Tantara. Sua pergunta é muito boa. Se a ceia é para quem vai para o céu e são os ungidos, por que Maria não estava na ceia? Então, você que é testemunha de Jeová, para e pensa comigo. Maria, mãe de Jesus, já era discípula de Jesus quando Jesus morreu. Não só Maria, mãe de Jesus. Maria Madalena já era discípula. E outras mulheres que acompanhavam Jesus. As irmãs Marta e Maria também já eram discípulas de Jesus. Lázaro era o amigo a quem Jesus amava, diz a Bíblia, que ele foi para lá ressuscitá-lo. Por que esse pessoal não estava na ceia? Por que Jesus não chamou todo esse pessoal, já que todos eles iriam para o céu, é claro. Por que Jesus não convidou todo esse pessoal, inclusive sua mãe? Porque se Jesus sabia que aquela ceia era para quem iria para o céu, e ele deixou de fora a mãe dele, que já era discípula, Maria Madalena, que já era discípula para quem ele apareceu em primeira mão, e outras pessoas, parece um tanto quanto estranho sustentar essa doutrina de que a ceia era para as pessoas que iriam para o céu. E aí depois eu faço mais uma outra pergunta para ele. Por que ela, mãe de Jesus, e outros estavam presentes no Pentecostes? Por que, vejam só, o Pentecostes foi o momento do derramamento do Espírito Santo. Se o Pentecostes foi o momento do derramamento do Espírito Santo, e Maria, mãe de Jesus, estava presente, Matias estava presente, juntamente com mais 120 discípulos, então fica um negócio muito estranho, Jesus não ter convidado essas pessoas para a ceia. Por que você concorda? Que o Pentecostes deveria validar aquela situação de ir para o céu que Jesus fez com os seus apóstolos. Olha só que interessante isso. Essa é uma outra pergunta que precisa de resposta aí do Ego Emitantara. E aí depois, tem uma outra pergunta interessante. Será que os apóstolos foram ungidos antes? Porque, vejam só, segundo a organização, claro, todas essas perguntas que eu estou fazendo, é do ponto de vista para a organização responder. Se os apóstolos, eles foram ungidos antes, nós temos um problema, porque a organização diz que a primitiva congregação cristã e seus ungidos começou lá em 33, com o derramamento do Espírito Santo. Então, como é que esses daí poderiam ir para o céu sem terem sido ungidos? E se algum deles se desviasse no caminho? Como é que seria? É uma pergunta interessante também. Afinal de contas, a organização não ensina que os ungidos para receberem o seu prêmio celestial terão que ficar fiéis até a morte? Os discípulos de Jesus, então, já estavam predestinados porque, da morte de Jesus até o Pentecostes, ainda se passaram 50 dias? E se algum deles tivesse se desviado, será que ele iria para o céu do mesmo jeito? É uma boa pergunta. E aí, depois, eu tenho mais uma pergunta. Se o pacto da ceia para um reino é só com 144 mil, por que Jesus não chamou os 70 discípulos que também seriam ungidos no Pentecostes? Porque lá em Lucas 10, diz a Bíblia que Jesus enviou 70 discípulos. Se aquele pacto que Jesus estava fazendo na hora da sua morte era para o pessoal que vai para o céu, onde estavam esses 70 que foram enviados e que Jesus disse-lhes, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu? Como é que o nome deles estava inscrito no céu? Percebe que a ceia não tem nada a ver com ir para o céu? Vamos lá, mais uma pergunta. Ou Jesus, ao morrer, só tinha 12 apóstolos para chamar para o pacto da ceia? Nós sabemos que não. Quantos discípulos viram a ressurreição de Jesus? Gente, isso é muito interessante. Por quê? Jesus morre e é ressuscitado três dias depois. Concorda? E aí, pessoal, tem um detalhe muito interessante aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, onde a Bíblia diz que existiam naquela ocasião mais de 500 discípulos de Jesus. Olha só. Agora, haviam mais de 500 discípulos e Jesus faz uma ceia só com os 12 e faz um pacto só com os 12. Não lhe parece estranho? Ou seja, essa ceia nada tem a ver com ir para o céu. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Pois eu vos transmiti, entre as primeiras coisas, aquilo que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que ele foi enterrado, sim, que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as escrituras, e que ele apareceu a Cefas, depois aos 12. depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais permanece até o presente, mas alguns já adormeceram na morte. Ou seja, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, Paulo diz que ainda existiam várias pessoas que viram Jesus ressurreto. Se elas viram Jesus ressurreto, elas estavam vivas três dias antes, quando Jesus chamou os discípulos para o pacto. Então, esse pacto era para ir para o céu? Basta você ser honesto e responder. Pessoal, vocês estão vendo aí como o mito dos ungidos não se sustenta? Vocês estão vendo como aquilo que vocês aprenderam, basta a gente pensar um pouquinho. Tem um teórico da educação chamado Vygotsky, e ele tinha uma teoria que era muito interessante. A teoria dele, ao educar crianças, ao ver a educação de crianças, era a seguinte, que existe uma zona chamada zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal significa aquilo que você é e o lugar que você pretende chegar, o alvo, no caso das crianças lá. Agora, aqui no caso, eu faço a mesma aplicação de Vygotsky para você. Você, como testemunha de Jeová, você precisa sair de onde você está, você precisa sair de onde você está, e você precisa ser ensinado a chegar em Jesus. Então, essa zona, esse abismo que tem aí entre você e Jesus, chama-se torre de vigia, porque você caiu dentro desse abismo. Então, você precisa que alguém, agora, entre nesse abismo, para poder te aproximar de novo de Jesus. Quem é esse alguém, ancião? Bom, esse alguém é só o próprio Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que pode te ajudar. Os nossos vídeos poderão te dar uma luz, para que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Mas você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar. Você percebeu quantas mentiras foram derrubadas agora nesse vídeo? Você notou isso? Pois é, gente. Vamos acordar. É tempo de conhecimento. Eu quero aproveitar e lembrar a vocês acerca do livro O Tempo do Fim, que está aí para você poder adquirir, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. O livro O Tempo do Fim vai te ajudar a conhecer exatamente tudo aquilo que você precisa nessa zona de desenvolvimento proximal, para que você possa entender que a organização das testemunhas de Jeová nada mais é do que uma empresa norte-americana que tenta exercer um domínio sobre a sua mente. Esse livro vai ajudar você a entender sobre Armagedon, fim do mundo, grande tribulação, sobre ir para o céu, viver na terra, milênio, tudo o que você precisa. Gente, esse livro aqui é simplesmente fantástico para o seu desenvolvimento espiritual. Ancião, como é que eu faço para adquirir esse livro? É muito simples. Você vai enviar para mim a palavra azul para o WhatsApp 19 989 905 206. 19 989 905 206. Manda para mim a palavra azul. Aqui você vai aprender muita, muita, mas muita coisa interessante. Outra coisa, hein, pessoal? Completamente ilustrado, eu trato sobre os sinais da vinda de Jesus. Tá? Explico Mateus capítulo 24 de ponta a ponta para você nunca mais ser enganado. Tá? Eu explico sobre como você pode interpretar as escrituras para que você também não caia mais nesse erro de pegar um versículo aqui, outro versículo ali, ou cair nas explicações das seitas. Eu explico isso também. Tá? Eu explico as posições da igreja evangélica para você entender que essa história de que os crentes dizem que todos eles vão para o céu, isso é balela da torre de vigia também. Tá? Você vai entender o que verdadeiramente os cristãos pensam sobre ir para o céu. Tudo está aqui, gente. dentro da escatologia histórica. Eu falo sobre as 70 semanas de Daniel, sobre as duas testemunhas, o anticristo, a grande tribulação, a guerra do Armagedon, o milênio, e ainda trago um capítulo aqui sobre conceitos e teorias escatológicas. Você não pode perder de maneira nenhuma. Mande para mim já a palavra azul para 19-989-905-206. Eu estou indo, mas eu estou voltando imediatamente. Não vai ter tempo de virar o streamer, não. É coisa de um minuto e meio. Olha a contagem regressiva no relógio aí que está começando agora. Eu volto com outro tema super importante para você. Segura.